E aí saindo aqui agora do bairro Bela Vista, aqui no Empatinga, aqui, Bela Vista não, Bom Retiro, desculpa aí, vamos levantar aí, bem mais alto um pouco e vamos cortar aí, até chegar lá mais ou menos no bairro das águas, passando pelo bairro Bela Vista, a direita ali no canto, perto do rio ali, do Rio Doce, já dá pra ver ali o Márcio Cunha, mas agora não vou passar pelas avenidas, não vou passar, é mais é, sobrevoando mesmo mais alto e cortando aí caminho, estacionamento ali, no hospital, a esquerda ali, aquele campo de futebol ali, da associação dos aposentados, onde tem o forró, sexta-feira, aí vamos aí, sentido lá, saiu bom retiro ainda, do lado da esquerda aqui, fica a rua, né, que dá acesso, que dá acesso lá ao bairro Bela Vista, na verdade fica atrás das matas aí, né, é, eu fiz confusão aí, na verdade aí agora, que é o campo aí do, da associação dos aposentados, errei aí, aí tem ali onde passa o carro ali, tem uma estrada aí, vamos ver se dá pra ver onde que passa o asfalto aí, o BR, eu acesso a esse bairro aí, Bela Vista, bairro Bela Vista, aí dá pra ver ali, o carro descendo, aquela rotatória ali, que era do quebra-quebra, né, tinha ali chamado quebra-quebra, aí o bairro Bela Vista, e mais pra frente aí, aquele outro aglomerado, né, de casas, né, construção que eu dobrava ver lá, aquilo ali já é o bairro das águas, bairro das águas, Rosemínios à esquerda, e lá no finalzinho, o Hospital Massucunha, ali é o BR, ali que sobe, que vai passar em frente a Massucunha, bairro das águas, beleza?